Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma oferta hoje, dia 16 de abril de 2022, para começar o nosso sabadão com aquele jeito, com aquela força mesmo de sempre Com mais ofertas para vocês, assim como vocês pedem sempre aqui no nosso canal e vocês sempre nos acompanham Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo Vem comigo conferir mais este belo modelo hoje, sabadão, final de semana e abençoado a todos Vem aqui conferir este que é um Marco Polo Paradiso 1200 geração 6, veículo é Anne modelo 2004 Sobre chassi é o Mercedes-Benz O500RS, veículo aparentemente muito show de bola Veículo bem original, parte de estrutura, veículo com janelas coladas, ar-condicionado, retrovisor original do modelo Rodas de alumínio, carro bem calçado de pneu, carro para trabalho segundo o anunciante A gente vê parte do lado do motorista também, pintura totalmente branco, com adesivo ali na parte central do modelo Mas está aí uma tela em branco para você pintar da forma que você quer, colocar a cor da sua empresa Quem sabe não, veículo aí em plenas condições, todo revisado, pronto para turismo Veículo com motorização traseira, suspensão AA, um carrinho com conforto diferenciado Parte dianteira do modelo também muito bom, veículo com a placa de aluguel, placa vermelha Carrinho bem alinhado, parte dianteira ali, o letreiro eletrônico, tudo bem show de bola, bem alinhadinho O para-choque com farol de milha, outra foto pegando a parte lateral ali E traseira, grade do motor também, lateral e traseira, com rodas de alumínio naquele brilho, né Show de bola mesmo, detalhe da lataria, sem qualquer detalhe para ser feito Parte traseira do modelo também, as lanternas originais da linha G6, tudo bem alinhado Parte de para-choque também, show de bola Agora vamos conferir a parte do motor do modelo, motor bem sujinho, motor traseiro geralmente suja bastante Mas o motor aí em pleno funcionamento, Mercedão aí, um 457, veículo aí já eletrônico, show de bola Todos os componentes ali, correias, compressor do ar-condicionado, tudo certinho Parte ali dos radiador, carrinho aí, show de bola, só se está sujo, né Eu acho assim, até aconselho você que for comprar um ônibus ou um carro Ver o motor sujo, tá, que aí denuncia qualquer vazamento que o veículo esteja, né Então se caso estiver lavadinho, né, para ter algum vazamento, você tem que dar uma andada bastante aí Para ver se vai vazar alguma coisa, né, mas se você chegar e ver o carro sujinho assim, ó É bom até que você ver se tem alguma coisa a ser feito parte de motor, né Só um conselho para vocês aí Na parte interna do modelo também, bem original, veículo cabinado, possui a cadeira reserva ali para o motorista reserva Câmbio manual, parte de cabine muito alinhada Outra foto pegando a posto do motorista A gente vê o detalhe ali do banco, o banco foi colocado num banco de carro, né, bem diferente Bem bacana a foto no detalhe Outra foto pegando aí a cabine por inteira, a parte central do painel Os componentes ali, tacógrafo, o controle do ar-condicionado do modelo Outra foto pegando o painel em si com o volante original Mercedes-Benz, todos os componentes, show de bola Ali uma entradinha de ar meio quebradinha, né Coisa de... um carro é um carro, digamos, já um pouco antigo, né Ano 2004, já com seus 20 anos de uso Então assim tem que... sempre vai ter algum detalhe a ser feito Não tem jeito, né, pessoal Outra foto pegando a parte do salão de passageiros do modelo Salão aí que possui 46 lugares com banheiro, ar-condicionado Poltronas originais da linha G6 Todo na cortina, com cortinas vermelhas assinadas na saída de emergência É um veículo aí que tem um padrão muito bacana 46 lugares para um veículo nesse porte aí É um espaçamento muito bom entre poltronas, né Outra foto pegando no detalhe Todas as poltronas com a capinha de poltrona Dá todo um charme a mais, né Tem até as poltronas dianteiras ali com a capinha diferenciada, né Vermelhinha, para os idosos, né Pessoal com necessidades especiais E também outra foto pegando da traseira do veículo lá para a dianteira Tem até aquela televisão de tubo aí no modelo aí Que denuncia meio que a idade dele, né Mas é um veículo que está aparentemente muito bom pelas fotos Agora vamos conferir o preço deste modelo, né O preço deste Paradiso 1200 da geração 6 É de 80 mil reais O veículo está lá no Rio Grande do Sul Lá no município de Gramado Quem quiser entrar em contato com o veículo É só negociar pelo link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do modelo Já aproveita e já deixa aquele joinha para a gente aí Se você curtiu este vídeo E também o seu comentário O que você achou deste modelo Eu particularmente gosto muito deste G6, né É um veículo aí que tem um conforto diferenciado aí Com certeza Também para o seu Mercedes-Benz, né O veículo estando revisado, tudo certinho Levar o mecânico, né Para dar aquela análise geral Com certeza é um veículo que vale muito a pena aí Para você trabalhar no turismo, né Então vem comigo Agora vou dar alguns abraços pessoal Que sempre nos fortalece aqui no nosso canal Primeiramente um abraço lá para o Ederson Rossi Tamo junto, Ederson Um abraço aí para o Willi lá de Caruaru no Pernambuco Um abraço aí para o José Aristides Um abraço mais aí, tamo junto O Beto Nita lá O Beto Espíndola de Itaberaba também Grande parceiro Um abraço para o Roger lá de São Paulo Capital Lá para o Elisa do canal Explorando e Registrando O Paulo Massarico O Rafael Silva Ele deve estar sempre nos fortalecendo aqui no nosso canal Um forte abraço Comente aqui abaixo Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade